Glória a Deus, que Deus abençoe, queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez para clamar a Deus juntamente com vocês. Hoje completando 37 dias de oração. Nós estamos 70 dias de clamor a Deus, na oração do grande livramento de Deus. E eu gostaria de pedir para você, neste momento, compartilhar já esta oração com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Envie aos teus amigos, aos teus conhecidos, porque eu tenho certeza que a mão do Todo-Poderoso já está estendida para trazer a cura, para trazer a restauração e a libertação para a vida de pessoas que estão necessitando de um milagre das mãos de Deus. Tudo o que pedires a Deus crendo, o nosso Deus te concederá. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Lembre-se, meu querido irmão, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu tenho certeza que, neste momento de oração, Deus vai revogar o que foi sentenciado e vai trazer uma resposta do céu para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Cada dia que passa mais perto de um grande milagre, você está, a sua família está. Então desperta a sua fé e prepare para ver com seus próprios olhos o milagre acontecendo. Deus é Deus para mudar o cenário que você está vivendo. Deus é Deus para levantar você desta cama, levantar você do leito, levantar você que está caído, cabisbaixo, pensando no que fazer da sua vida. Não dê nenhum passo sem antes falar com Deus. Nós vamos orar agora, nós vamos clamar a Deus agora, vamos apresentar a sua vida nas mãos de Deus. E já pode preparar, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Preparado? Vamos falar com Deus? Você daí, eu daqui. Compartilhe esta oração, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Eu tenho percebido que tem muita gente que tem orado, mas tem se esquecido de deixar o seu joinha. Quando você curte, queridos irmãos, você está dando um sinal para o YouTube, para que o YouTube possa compartilhar com outras pessoas. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal e seja agraciado pela bênção do nosso Deus. Vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez entrando na tua presença, meu Pai, e clamando ao Senhor, meu Deus, e é de coração aberto. Meu Deus, a tua palavra, ela é fiel e verdadeira quando diz, meu Pai, clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Meu Deus, neste momento tão especial de oração, Senhor, meu Deus, eu oro com milhares e milhares de vidas que estão aflitas, que estão desesperadas, que estão angustiadas, meu Pai. Meu Deus, olhai para aqueles que estão, Senhor, desesperado, meu Pai, vivendo uma vida de angústia, Senhor, vivendo uma vida de solidão. Quantas pessoas, meu Pai, meu Deus, que estão preste a viver, Senhor, uma separação. Meu Deus, esta família que está, Senhor, chegando em uma conclusão, que é melhor separar do que manter a união, meu Pai. Mas agora, neste momento, eu oro, meu Pai, eu clamo, Senhor, eu invoco o teu nome, meu Pai, porque eu sei que a última palavra quem dá não é o homem, a última palavra quem dá é o Senhor, é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor, meu Pai, que defende o teu povo, é o Senhor que arranca, meu Deus, os levantes do inimigo, Senhor, livrai o teu povo, meu Pai, livra, meu Deus, das sentências do diabo, livra, meu Pai, dos levantes de Satanás, livra, meu Deus, esta alma, livra, meu Deus, esta vida que chora, esta vida que ora, esta vida que clama, esta vida que invoca, meu Pai, meu Deus, quantas vidas, Senhor, que estão neste momento, meu Pai, achando que é o fim da sua vida, meu Deus, o Senhor, é Deus que seca as lágrimas, o Senhor é Deus que não fale, o Senhor é o Deus que peleja, peleja por nós, meu Pai, atende, meu Deus, agora, a nossa oração, Senhor, atende, meu Deus, agora, meu Deus, neste momento, tão especial que nós estamos, entrando na tua presença, meu Pai, responde, meu Deus, agora, a oração desta família, a oração deste jovem, desta jovem, meu Pai, que suplica de coração aberto, venha, meu Deus, mover, as tuas mãos poderosas, venha, meu Deus, atender, a nossa oração, Senhor, que nós estamos fazendo, neste momento, meu Pai, apresentando vidas, e mais vidas, meu Pai, que estão angustiadas, meu Deus, neste final deste dia, quantas pessoas, meu Pai, meu Deus, na beira da morte, respirando com a ajuda de aparelhos, entubados, meu Pai, esta criancinha, este adolescente, este jovem, meu Pai, meu Deus, nós estamos clamando, pela nossa nação, meu Pai, a nossa nação, Senhor, precisa muito, meu Pai, de uma resposta do Senhor, acalma, meu Pai, as tempestades existentes, repreende, meu Deus, as pestes, as ciladas do inimigo, os levantes de Satanás, meu Pai, que tem vindo, meu Deus, com fúria, e com força, contra a vida, deste homem, meu Pai, meu Deus, esta nação, clama por Ti, esta nação, meu Pai, invoca neste momento, meu Deus, pedindo, Senhor, que o Senhor atenda, meu Pai, atenda, meu Deus, a oração, atende, meu Deus, o clamor, desta mamãe, deste papai, deste jovem, desta jovem, meu Pai, meu Deus, que está na fé, pedindo, que está na fé, clamando, Senhor, Tu és o Deus, que honra, Tu és o Deus, que abre porta, onde não há porta, Tu és o Deus, meu Pai, que transforma, as lágrimas, do que chora, em um cântico, de vitória, transforma, meu Pai, este cativeiro, meu Deus, que esta pessoa, meu Pai, está vivenciando, tira, meu Deus, do caminho dela, tira, meu Deus, do caminho dele, Senhor, os levantes, de Satanás, tira, meu Pai, meu Deus, a Tua palavra, é que nos diz, que o diabo, meu Pai, ele veio na função, de matar, roubar, e destruir, mas o Senhor, veio, meu Pai, para trazer vida, e vida com abundância, traz, meu Deus, uma resposta, traz, meu Deus, agora, Senhor, o grande livramento, meu Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor fará, meu Pai, as coisas grandes, meu Deus, as Tuas maravilhas, irão acontecer, Senhor, na vida de cada um, que está pedindo, na vida de cada um, meu Pai, que está necessitando, meu Deus, é de um agir do Senhor, é de um mover das Suas mãos, meu Pai, é da misericórdia do Senhor, a Tua misericórdia, meu Pai, é a causa, de nós não sermos, consumido, meu Pai, venha mover, as Tuas mãos, venha livrar, meu Pai, venha pelejar, Senhor, por cada um, meu Pai, que está necessitando, meu Deus, de um mover, das Suas mãos, move, Espírito de Deus, trabalhe, Espírito de Deus, liberta, Espírito de Deus, arranca, meu Deus, agora, do coração desta pessoa, meu Pai, toda maldade, Senhor, arranca, meu Deus, do coração deste homem, do coração desta mulher, meu Pai, todos os levantes do inferno, que tem soprado, meu Pai, meu Deus, do coração desta pessoa, tira, meu Deus, agora, Senhor, o Senhor pode trazer libertação para esta vida, liberta, meu Deus, esta alma, liberta, meu Deus, os oprimidos, os deprimidos, meu Pai, aqueles, meu Deus, que estão necessitando muito, meu Pai, meu Deus, é apenas de uma palavra, Senhor, ó, meu Deus, uma palavra, ó, meu Deus, a Tua palavra nos dias, que uma palavra e o criado seria sarado, é a fé, meu Pai, que aquele homem estava tendo, e nós estamos tendo esta fé, meu Deus, é diante desta fé, que eu estou orando, é diante desta fé, que eu estou clamando, meu Pai, é diante desta fé, que eu apresento, meu Deus, estas vidas, Senhor, que ora, que chora, que clama, que pede, meu Pai, que invoca neste momento, tão especial, de oração, ó, ó, meu Deus, que coisa linda, é ver o Senhor, atendendo, e trazendo, livramento, livrai, meu Pai, é, a vida de cada um, que está orando, a vida, de cada um, que está clamando, a vida de cada um, meu Pai, é, que está na fé, orando, Senhor, meu Deus, ela deixou todos, os seus afazeres, para dobrar os joelhos, e orar na oração, da tarde, ó, meu Deus, neste momento, meu Pai, eu não conheço, mas o Senhor conhece, eu não sei, o que se passa, mas o Senhor sabe, meu Deus, o Senhor, é o Deus, que não perde, a batalha, meu Pai, Tu és o Deus, que vence, os desafios existentes, e traz uma resposta, para a vida, de cada um, que clama, meu Deus, e meu Pai, esta família, que está derramando, lágrimas, e mais lágrimas, meu Pai, estão orando, estão chorando, estão pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, meu Deus, é a Tua misericórdia, meu Pai, é a causa, de nós não sermos, consumido, meu Pai, meu Deus, olhando, para a cruz, meu Pai, nós contemplamos, o sofrimento, que o Senhor, sofreu, meu Pai, para trazer, uma vida, com abundância, para as nossas vidas, ó meu Deus, como gratidão, a Ti, Senhor, muitas vidas, estão se entregando, reconciliando, meu Deus, eu oro, por esta vida, que não tem força, de voltar, para a sua casa, meu Deus, desde o dia, que ela saiu, da Tua presença, meu Pai, ela carrega, meu Deus, uma angústia, ela carrega, meu Pai, uma depressão, uma solidão, é o próprio diabo, meu Pai, destruindo, essas vidas, ao pouco, aos poucos, meu Pai, o diabo, tem colocado, coisas, na mente, e no coração, desta pessoa, mas agora, meu Pai, neste momento, Senhor, eu venho, te pedir, ó Deus, que atende, ó Deus, que livra, ó Deus, que age, ó Deus, que não perde, a guerra, ó Deus, que quando vem, para fazer, homem nenhum, pode impedir, atende, meu Deus, agora, a nossa oração, Senhor, atende, meu Deus, agora, a oração, de milhares, e milhares, de vidas, meu Pai, que estão, clamando, juntamente, comigo, ó Deus, que responde, o Senhor, faz, meu Pai, acalmar, a tempestade, acalma, meu Deus, agora, este vento, contrário, meu Deus, que esta pessoa, ela vem enfrentando, meu Pai, ela vem passando, Senhor, meu Deus, dia após dia, ela tem, Senhor, se tornado, uma pessoa, meu Pai, meu Deus, perdida no caminho, mas agora, nesta oração, ó, eu clamo a Ti, eu peço, meu Pai, atende, meu Deus, livra, meu Pai, age, Senhor, agora, responde, meu Deus, agora, venha, Senhor, agora, trabalhar de uma forma muito mais do que especial, Senhor, entrega, meu Deus, agora, entrega a cura, Senhor, entrega, meu Pai, a salvação, Senhor, ó, meu Deus, quantas vidas que estão neste momento, meu Pai, atormentada, Senhor, desesperada, Senhor, ó, Deus de poder, venha com a Tua misericórdia, venha, meu Deus, com o Teu socorro, libertar esta alma, transformar esta vida, Senhor, meu Deus, como diz a Tua palavra, sair ao encontro dos sedentos, com água, alivia, meu Deus, a dor, alivia, meu Deus, o sofrimento, de cada um que está orando, de cada um que está clamando, de cada um que está invocando, meu Pai, meu Deus, uma grande resposta, do céu eu já estou vendo, o Senhor trazendo, meu Pai, traz, meu Deus, para cada um, traz, meu Deus, para a vida, desta mulher, meu Pai, que está pensando em abandonar, a Sua família, meu Pai, meu Deus, devido, tantas brigas, meu Pai, é brigas entre o casal, é brigas e mais brigas, Senhor, mas agora, neste momento, eu já posso contemplar, meu Pai, o inimigo sendo repreendido, o inimigo caindo por terra, e o Teu nome sendo glorificado, seja glorificado, o Teu nome neste momento, meu Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor, ó meu Pai, fará as Tuas maravilhas acontecer, em todos os ambientes, meu Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor fará, as Tuas maravilhas acontecer, e é da noite para o dia, meu Pai, peleja, Senhor, agora, peleja, meu Deus, por cada um que clama, por cada um que pede, meu Pai, por cada um que invoca, meu Deus, ela clama, Senhor, invocando, ela pede, meu Deus, agora, traz o alívio, Senhor, traz um alívio, meu Pai, através da oração, ó meu Deus, eu creio, que o Senhor, é poderoso, meu Pai, para fazer as Tuas maravilhas, faz, meu Deus, agora, neste momento, meu Pai, ó meu Deus, eu creio, que o Senhor, é poderoso, meu Pai, para atender, a oração, de cada um, atende, meu Deus, agora, neste momento, meu Pai, em que nós estamos orando, em que nós estamos, clamando, em que nós estamos, pedindo, meu Pai, ó meu Deus, eu creio, que o Senhor, é poderoso, meu Pai, para honrar, meu Deus, a vida, de cada um, meu Pai, atende, meu Deus, agora, a nossa oração, atende, meu Deus, agora, é o clamor, da mamãe, do papai, o clamor, deste jovem, meu Pai, que suplica, meu Deus, neste momento, ó Senhor, o Senhor, é Deus, que faz, coisas gigantescas, meu Deus, ó meu Pai, honra mesmo, meu Pai, ó meu Deus, a vida, de cada um, Senhor, que está clamando, neste momento, peleja, meu Deus, em prol, da vida, desta família, em prol, desta família, meu Pai, que clama, juntamente, comigo, responde, meu Deus, agora, atende, meu Deus, agora, livra, meu Deus, agora, trabalha, meu Deus, agora, na vida, de cada um, que clama, na vida, de cada um, que invoca, meu Pai, na vida, Senhor, desta mulher, meu Pai, na vida, deste homem, e na vida, deste jovem, meu Pai, que suplica, meu Deus, e é de coração, aberto, ó Deus, que faz, milagres, acontecer, responde, meu Deus, agora, atende, meu Deus, agora, faz, meu Deus, agora, meu Deus, eu creio, Senhor, que grandes coisas, o Senhor, tem preparado, para a vida, de cada um, traz, meu Deus, uma resposta, do céu, traz, meu Deus, agora, o grande agir, do Senhor, ó meu Deus, eu creio, que neste momento, meu Pai, o Senhor, é Deus, que faz, o Senhor, é Deus, que realiza, milagres, extraordinário, faz, meu Deus, em prova, da vida, de cada um, Senhor, que necessita, muito, meu Pai, meu Deus, quantas pessoas, que estão, necessitadas, meu Pai, de um milagre, das suas mãos, quantas pessoas, que estão, meu Pai, necessitadas, de uma resposta, do Senhor, responde, meu Deus, agora, a nossa oração, o nosso clamor, que nós estamos, fazendo, ao Senhor, neste momento, meu Deus, o Senhor, quando vem, para fazer, meu Pai, meu Deus, homem nenhum, pode impedir, traz, uma resposta, do céu, traz, meu Deus, agora, neste momento, Senhor, tão especial, que nós estamos, aqui, meu Pai, orando, clamando, suplicando, meu Pai, tu és, o Deus, que peleja, peleja, pelas nossas vidas, peleja, pela vida, meu Deus, de cada um, que está clamando, pela vida, de cada um, Senhor, que está orando, juntamente, comigo, ó, meu Deus, esta mulher, que está chorando, e orando, pelo seu esposo, pelos seus filhos, meu Pai, meu Deus, é uma guerra, que não tem fim, é uma batalha, que não tem fim, mas agora, nesta oração, eu já estou vendo, meu Pai, o inimigo, caindo por terra, meu Deus, joga por terra, Senhor, as artimanhas, de Satanás, meu Pai, joga por terra, meu Pai, ó, meu Deus, os levantes, do inferno, meu Pai, que vem atuando, na casa, no lar, desta pessoa, meu Pai, meu Deus, faz o que o Senhor, deseja, meu Deus, a resposta final, não vem do homem, a resposta final, meu Pai, ela vem do Senhor, ó, meu Deus, honra, Senhor, aqueles que clamam, honra, meu Deus, aqueles, que invoca, meu Pai, meu Deus, honra, aqueles que estão, Senhor, entrando, na Tua presença, neste momento, meu Pai, meu Deus, a Tua palavra, é fiel e verdadeira, quando diz, meu Pai, que operando, Deus, ninguém pode impedir, atende, meu Deus, agora, peleja, meu Deus, agora, por esta vida, meu Pai, que está fazendo prova com o Senhor, esta pessoa desempregada, meu Pai, esta pessoa, Senhor, meu Deus, que está precisando, muito, Senhor, é de uma resposta do Senhor, responde, meu Deus, agora, trabalha, meu Deus, agora, age, meu Deus, agora, neste momento, meu Pai, é tão especial de oração, ó, meu Deus, eu creio, eu acredito, Senhor, que o Senhor fará, meu Deus, coisas extraordinárias, eu creio, meu Deus, que o Senhor fará, meu Deus, as tuas maravilhas acontecer, na vida daquele que clama, na vida daquele que pede, na vida daquele que invoca, meu Pai, o teu santo nome, faz, meu Deus, agora, coisas extraordinárias, meu Pai, faz, meu Deus, agora, as tuas maravilhas acontecer, no ambiente familiar, meu Pai, no ambiente, Senhor, espiritual, que esta pessoa vive, arranca, meu Deus, o poderio de Satanás, que vem, atormentando esta vida, atormentando esta casa, atormentando este lar, atormentando, meu Pai, esta pessoa, meu Deus, ela vive, Senhor, uma vida atormentada, ó, meu Deus, eu creio, que o Senhor, neste momento, meu Pai, já está tocando, já está curando, já está livrando, já está fazendo, meu Deus, o milagre acontecer, e é da noite para o dia, faz o milagre, meu Pai, acontecer, Senhor, em todos os sentidos, ó, meu Deus, eu acredito, que neste momento, meu Pai, é tão especial, o Senhor, já está colocando, as Tuas mãos poderosas, meu Deus, esta pessoa, meu Pai, que tem um porquê, meu Deus, ela está questionando, Senhor, neste momento, meu Pai, Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que realiza, meu Pai, ó, meu Deus, neste momento, eu creio, meu Pai, que o Senhor fará, as Tuas maravilhas, acontecer, faz mesmo, Senhor, faz, meu Deus, agora, em prol da vida, de cada um, que está clamando, em prol da vida, de cada um, que está invocando, o Teu nome, Senhor, que está pedindo, neste momento, meu Pai, responde, meu Deus, agora, responde, Senhor, o pedido, o pedido, desta família, o pedido, deste homem, o pedido, desta mulher, meu Pai, o pedido, daqueles, que estão orando, que estão clamando, que estão pedindo, meu Pai, meu Deus, livrai, os Teus servos, livrai, do mal, Senhor, livrai, meu Deus, das hostes malignas, e maléficas, meu Pai, que têm atuado, Senhor, de dia e de noite, meu Pai, que têm atuado, meu Deus, diariamente, Senhor, ó, meu Deus, eu creio, que quando o Senhor vem, homem nenhum pode impedir, faz, meu Deus, agora, as Tuas maravilhas acontecer, através da oração, faz, meu Deus, agora, as Tuas maravilhas acontecer, meu Pai, e é da noite para o dia, responde, meu Deus, agora, através da oração, Senhor, eu creio, meu Pai, que o Senhor fará, meu Deus, o Teu mover, acontecerá milagres, meu Pai, através da oração, toca, meu Deus, agora, na vida desta pessoa, meu Pai, que está neste momento orando, que está neste momento, clamando, que está neste momento, meu Pai, invocando o Teu nome, e clamando, de coração aberto, meu Pai, meu Deus, quantas pessoas, clamando, quantas pessoas, invocando, quantas pessoas, pedindo, quantas pessoas, meu Pai, que estão neste momento, Senhor, fazendo parte, meu Pai, meu Deus, responde agora, meu Pai, através da oração, eu já posso, contemplar, meu Pai, é a Tuas mãos, estendida, é o Senhor, decretando, é o Senhor, respondendo, é o Senhor, agindo, confirma, o Teu milagre, e decreta, a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória, seja dada, a Jesus, de Nazaré, que Deus, abençoe, sua vida, que Deus, abençoe, sua casa, que Deus, abençoe, o seu lar, que Deus, faça, meu querido irmão, resplandecer, sobre Ti, a graça, e a unção, do meu Deus, porque, somente Deus, Ele, pode atender, as nossas orações, e eu já estou vendo, Deus, atendendo, a sua oração, neste momento, pode preparar, o Senhor dos Exércitos, já começou a mover as mãos, em favor da sua vida, e em favor da sua família, tudo o que nós, pedimos a Deus, crendo, Deus, Ele atende, na mesma hora, eu pude, contemplar, nesta oração, a mão de Deus, estendida, e a vitória, chegando, na sua vida, e na vida, da sua querida, e amada família, prepare o seu coração, meu irmão, prepare o seu coração, minha irmã, prepare, porque já começou, a acontecer, uma resposta, do céu, Deus, não vai deixar, você, perecer, neste campo, de batalha, não, o Senhor, dos Exércitos, está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, daqui a pouquinho, minha esposa, orando com todos vocês, então, compartilhe agora mesmo, envie para o maior número de pessoas, que vocês possam enviar, esta oração, porque a oração de um justo, pode muito, em seus efeitos, eu vi a mão de Deus, trazendo a cura, eu vi a mão de Deus, trazendo, um grande milagre, para a sua vida, e para a vida, da sua querida, e amada família, desperta a fé, e prepare, para ver, o mover de Deus, em tudo que você tem pedido, Deus já está preparando, para decretar, um milagre, para você, que Deus abençoe, sua vida, daqui a pouquinho, estamos de volta, com todos vocês, não sai daí não, porque a oração, de um justo, pode muito, em seus efeitos, você crê? Então, prepare a sua fé, e prepare, para receber, mais bênçãos, do Senhor Jesus, aqui no canal do YouTube, se inscreve, se inscreve no canal do YouTube, e agora mesmo, meu filho, se inscreve no canal do YouTube, compartilhe, envie para o maior número, de pessoas, que você possa enviar, porque eu tenho certeza, que a mão de Deus, ela vai te honrar.